Você sabia que parte do dinheiro arrecadado com o imposto de renda pode ficar na cidade? Destinar parte deste valor é possível para pessoas físicas e jurídicas. Pessoa física que entrega sua declaração no modelo completo. E a pessoa jurídica que apura o imposto devido com base no lucro real. Para que esse dinheiro fique com as entidades de atendimentos a crianças e adolescentes, é necessário acessar o site do Concriar. Nós temos um site, está muito fácil de fazer essa destinação hoje, é um site www.concriar.com.br. Então nós temos ali 18 entidades que poderão ser escolhidas para quem vai fazer sua destinação. optar para qual entidade ele quer que esse valor permaneça aqui na cidade e seja destinado para a entidade de preferência dele. As entidades podem arrecadar até 5 milhões de reais. No ano passado, apenas 14% deste valor ficou no município. No ano passado, nós arrecadamos em torno de 720 mil reais, que realmente é um bom resultado, mas não é o ideal. O prazo para as pessoas que desejam destinar parte do imposto de renda vai até o dia 30 de dezembro. Mas é bom que as pessoas não deixem para o último dia, porque pode sempre haver um contratempo, uma compensação de cheque que não sai ainda em 2013, e aí se sair só em janeiro, ela só vai poder aproveitar isso na declaração do imposto do ano seguinte. Então, como é que funciona? As pessoas fazem a doação agora e abatem esse valor do imposto devido agora em março e abril, quando vão fazer a declaração do imposto de renda referente a 2013. Os valores arrecadados ajudam na manutenção das entidades do Concriar. O que seria mais ou menos 20% do que a gente teria disponível. Nós vamos trabalhar para isso e por isso nós estamos conclamando a toda a população que possa fazer a sua destinação, que deixe esse valor aqui na nossa cidade. Essa destinação do imposto de renda é praticamente o que toca as entidades durante o ano todo.